O primeiro ponto, imagina, eu sou sozinho, tenho uma empresa ou tenho uma microempresa. Hoje é impossível que você fale que o seu canal de comunicação é só o telefone. O cara vai vir pelo seu site, ele vai vir pelo Facebook, ele vai vir pelo Instagram, ele vai vir pelo LinkedIn, ele vai vir pelo WhatsApp, ele vai querer falar pelo telefone, ele vai bater na porta da sua loja. Então tem vários canais. Vários canais. Os canais, o cara vai organizando da forma que ele consegue. Da forma que ele consegue. Entra o WhatsApp, entra o evento, entra o irmão, entra o pai. E aí vem a indicação e vem, enfim. Às vezes o cara não está nem anunciando em lugar nenhum e ele já tem que gerenciar tudo isso. Quando a gente fala em empresa grande, antigamente a empresa grande tinha uma pessoa para cada um desses canais aqui. E a empresa pequena é o dono com o celular dele, com todos os canais conectados no celular. O cara não tem tempo para comer e às vezes ele esquece de responder, às vezes ele literalmente deixa dinheiro na mesa porque não consegue organizar. Então a primeira dor em uma empresa pequena, quando está sozinho, é conectar tudo isso em alguma plataforma. Centralizar toda a informação. Centralizar, exatamente. Então o CRM tem um legado também, de fazer a conexão de todas as informações, de todas as fontes, como a gente fala, que é os canais, em todos os lugares, WhatsApp, evento, enfim, indicação, e centralizar tudo num lugar só. Eu acho que é um dos legados do CRM, né? Quando a gente fala gestão de relação com o cliente, a gente centraliza todas as informações num lugar só. Tchau, tchau.